E aí pessoal, beleza? Bebe, que doidão na área pra mais um vídeo E nesse vídeo aqui de Minecraft Estou com o meu amigo Bebequira E só podemos ir pra frente Uou, isso mesmo Olha só, aqui no Minecraft A gente só vai poder ir pra um sentido só Só na linha reta Só na linha reta Você tá preparado pra isso? Eu não, porque vai ser uma coisa totalmente diferente Se tiver uma montanha, a gente vai ter que subir a montanha Escavar a montanha, vai ser doido Vai ser doido Pega uns 4, 5 blocos pra lá Beleza, eu vou pegar Vai pra esse sentido daqui, beleza? Beleza, já tô aqui, mano Então é o seguinte, eu quero ver Quem vai conseguir fazer uma crafting table Indo só pra frente Não pode sair, tipo, desse bloco Pra cá, ó Nem pra esse bloco de cá, tá ligado? Deixa eu ver Mas eu posso pegar Se eu conseguir pegar os itens, tudo bem Mas eu tenho que ser profissional Eu não posso cair Se eu cair, eu tenho que voltar Beleza? Beleza, beleza Então é isso Então, ó Vamos fazer um desafio bem legal Bora, bora, bora Antes de eu usar esses 3 blocos aqui, ó Pra subir uma torre Bem torruda aqui, ó 4 não, ó Vamos colocar 5 blocos Sim Quero ver quem vai conseguir deixar o gostei nesse vídeo É 1 É 2 É 3 E valendo Vai, ó 1 2 3 4 5 Bora, 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 bora Boa Conseguiram Agora eu vou voltar E vou começar, mano Pode ir pra frente Que lá no seu canal Você já fez alguma coisa doida assim? E eu faço vários vídeos doidos de Minecraft também Mas você já fez esse negócio Indo só pra frente? Eu já fiz Eu acho que vou fazer um desse Só que correndo também Você vai ver Vai ser doida Nossa, correndo? É, sem parar de correr Como assim? Sem parar? Ah, uma coisa doideira Só pode andar em linha reta E não pode parar de correr Eita, pega Eu nunca vi esse negócio não, hein Eu quero ver Quem vai ver? Ó, eu tô tentando pegar os itens Mas tá difícil Só tô na beiradinha É, não vai dar não, mano Eu não sei nem se dá pra bugar isso daqui, ó Ó, tem uma árvore lá na frente ali pra mim Eu vou fazer Eu vou pegar ela já Pra buscar ela pra fazer itens, mano Bom, eu tô tentando fazer um negócio Consegui! Não é possível O quê? Nossa, eu fui muito inteligente O que você fez? Você fez uma crafting table? Tô tentando Não, pera Eu tô chegando uma árvore agora aqui Que eu tô matando Eu fiz! Mas já? Como é que você fez? Fiz, mano A galera viu A galera Você pegou uma Você achou uma árvore aí? Ah, eu tô vendo um esquema aqui Agora eu vou fazer uma espada Meu amigo Rapaz, espada e pai e picareta Nossa, a galera viu o esquema que eu fiz E ó, com certeza Eles acharam muito top Porque nem eu sabia que dava pra fazer isso Primeira vez que eu fiz Mas o que você fez, mano? Ah, tá bom Posso entregar então? Claro que pode Vou entregar o segredo do bebê Rick doidão Beleza, manda aí Ó, tem um jeito de você coletar os itens Que é assim, ó Se você colocar um bloco atrás Atrás do item que tá no chão Ele vai empurrar o bloco em direção onde você tá Tá ligado? Caraca, mano E aí você fez isso? Aí eu quebrei a árvore de longe Coloquei um bloco atrás do item que tava no chão E aí empurrou ele na minha direção Aí eu coloquei outro bloco Empurrou mais E aí eu consegui Nossa, mano Muito top Ô, bebê Rick Se vier um bicho bater na gente Daí a gente pode mudar a direção, né? Sim, a gente pode mudar a direção Mas assim, continua sempre na mesma Apertando o mesmo botão pra frente Tá bom, beleza, beleza Boa, boa Nossa, eu quero ver como é que eu vou subir aqui nesse lugar agora Eu tô fazendo meus itens ainda aqui É, eu acho que vão me dar mal aqui Eu preciso de uma outra árvore Aquela árvore me ajudou Mas ela não resolveu meus problemas, não Agora eu preciso de uma árvore que resolva Sim, eu preciso de mais de uma árvore Eu precisava também de uma picareta Mas eu não tenho madeira Você tem o que aí de bom? Eu tenho madeira e é só E terra, uma terra Uma terra? Ó, eu tô com bastante terra aqui agora Eu vou usar minhas terras Eu tô vendo você do meu lado aqui Eu passei por esse morro aí, viu? Já passou? Passei, por isso que eu tô indo Eu tô cavucando, tô cavucando Nossa, eu tô subindo aqui Quebrar a Minecraft in Table Tá demorando muito Ela tá bugando É porque você tem que comer mais a uma de feijão Eu acho que é muito mesmo, não é possível Ó, todo dia de manhã Todo dia de manhã come uma fruta Daquela bem gostosa Que daí você vai ficar mais forte E eu como banana todo dia de manhã Nossa, banana, eu gosto, velho Ah, tem um problema, ô Kira O quê? Só tem uma regra nesse vídeo Que eu esqueci de contar pra você Quando eu chegar no mar A gente tem que virar de lado, beleza? Beleza, você chegou no mar? Cheguei Ó, eu vou ir um pouquinho pra cá correndo, ó Vou correndo pra cá E a gente vira pro outro lado, tá bom? Vixe, eu tô subindo a montanha, hein? Não precisa subir Não precisa subir Porque tem um mar ali, ó Pode virar agora pro lado, ó Tá vendo onde eu tô, ó? Deixa eu ver, deixa eu ver Aqui no topo? Vou chegar em você Vou chegar em você Boa Boa, beleza Isso, pode ir subindo aí, ó Boa Tô aqui Aí agora a gente vai indo pra Em direção ao sol, tá? Fechou Boa, tô indo, tô indo, tô indo Com tudo É melhor até pra gente marcar Ah, não dá pra gente ir pra aquela vila Dá pra gente ir pra vila Nossa, a gente tem algum probleminha aqui, hein? Pra descer isso Nossa, vou descer, vou descer, vou descer, vou descer Tem que descer com tudo Desci com tudo, tô nadando Tô nadando Só tô indo pra frente Tá anoitecendo, vou me dar mal A gente tem que ficar meio que perto A gente tá com itens É, a gente só pegou alguns pãozinhos Pra gente não ficar com fome E aí se dá muito mal Boa Mano, é o seguinte Oi Tem cavalo, mas não vamos conseguir pegar eles não É impossível, ó Mano, eu acho que a gente vai ter que fazer Ou quê? Não vai dar pra gente fazer itens de proteção Não vai dar A gente vai ter que pegar essas árvores aqui da frente, ó E fazer esse esquema que eu falei De colocar os blocos de terra atrás dela E aí pegar os itens, tá ligado? Sim, ó Tenho bastante Aqui eu tenho árvore Que dá pra eu quebrar Boa, muito bom Ah, eu esqueci que o machado de madeira não quebra Por conta do coiso Do ordedite Calma, calma Que eu tô fazendo um negócio bom Aqui a galera tá vendo Fazendo um de pedra Aqui, tô fazendo um de pedra Beleza Calma aí, mano Ai, meu Deus Será que vai dar certo? Boa Nossa, muito brabo E eu fiz o esquema que a galera tá vendo pra pegar madeira Muito bom mesmo Esse esquema é bom mesmo Agora sim Ah, não Que foi? Calma aí Ai, um deu errado Não acredito, mano Sério Calma aí Mas se você for no shift Se você for no shift Ai, não dá Não tô conseguindo pegar uma madeirinha aqui Eu não quero arriscar mais não, hein O quê? Perdem esses blocos Calma aí Tá perdendo o bloco? Dá pra perder o bloco aqui Que eu tô Que eu tô quase perdendo Cuidado que tá de noite já, hein Os bichos vão vir que vem Eu sei, mas eu preciso de muita madeira Eu preciso construir uma casinha Pelo menos pra Junto com você Ô, você tá quatro blocos só de distância de mim Ou você tá muito mais? Deixa eu ver onde Eu não sei onde você tá, mano Cadê você? Na mesma direção que era pra Pra ir no som Eu tô Só que eu tô do lado Eu acho que eu tô mais Tipo assim, ó Você olha pra lua Sim, tá pra trás a lua Isso, aí você tem que ir pro outro lado Sim, então Só que eu não tô achando você do meu lado Ah, eu me dei mal aqui, ó Ah, eu tô vendo suas torres de terra ali atrás Isso, é torre de terra Você tem que ficar bem próximo Tô aqui, ó, eu tô aqui, ó Tô aqui, ó, olha pro lado Você vai me ver Boa, calma aí Deixa eu quebrar isso aqui Ó, você viu o que eu fiz aqui, ó Eu vi, mano Ô, eu tô com bastante madeira, bebê Ó, presta atenção Agora eu coloco esse bloco E aí os blocos vêm pra mim, viu Caraca, mano Essa estratégia é muito top Essa é boa Essa é da braba Tá, ó Agora aqui que você precisa fazer mais de item Pra gente não se dar mal Não, ó Eu já tô com uma espada de madeira Não, de pedra Machado de pedra E picareira de pedra Eu acho que eu tô tranquilo, mano Eu tô com coisa de madeira só É, porque eu peguei a pedra lá naquela montanha, entendeu? Ah, aquela hora lá que você tava lá atrás, né? Sim, mano Quantas madeiras você tem? Madeira eu tenho 45 Então vamos fazer uma casa? Mas como? Vai fazer uma casa? A gente não pode sair do nosso bloco Não, então Volta pra cá na mesma linha que você tava Minha Tá, pera aí Tô tentando pegar Boa, consegui pegar Beleza, eu tô voltando, mano Volta, volta Isso daí mesmo Pode voltar Voltei, já tô aqui Calma Isso, agora é o seguinte Eu vou tentar cavucar aqui Eu vou pegar pedra Vou pegar pedra Boa E eu só posso ir pra frente e pra trás Então eu só vou pegar pedra aqui Eu tô aqui perto da crafting table Eu vou unir minha parede com a sua, entendeu? Boa, mano Boa ideia E aí a gente faz um quadradão Nossa Vai dar certo Vai, vai, vai dar muito bom Você vai ver Eu tô na vigilância aqui Vê se tem bicho Tá, a gente ainda não tem carvão pra fazer tocha Isso é muito ruim Eu tô vendo se eu arrumo aqui embaixo Mas não tem nada aqui por enquanto, não Mano, você quer que eu veja aqui também? Se eu arrumo alguma coisa? Hum Ó, vem cá Aqui em cima Não, vamos fazer uma casinha mesmo Direto Beleza, 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 beleza Cadê você? Aqui ó, deixa eu olhar daqui Boa, Demoredes Cara, eu vou ter que cortar essa madeira Essa madeira Não, vem quatro blocos Quatro blocos Que nem eu tinha falado pra você Eu tô aqui ó Quantos blocos você tá? Ah, tem que ter quatro blocos? Deu, três, três, quatro Naquele ali ó, onde eu não alcanço, entendeu? Onde você tava? Onde você tava? Eu tava nesse daqui Nesse aqui ó Isso Tem oito blocos? Quantos blocos você tem? Um, dois, três, quatro, cinco Aqui tem cinco Até aqui onde eu tô Tá, então volta lá pra onde você tava E a gente vai começar a casa Demorou? Fechou Boa, nossa Que doideira que a gente tá fazendo aqui Tá, ó Eu vou conseguir Eu vou começar por aqui a casa, ó Vê se você entende Assim, sacou? Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, eu consigo fazer aqui Eu consigo completar Isso Você consegue completar Daí Eu tenho um pouco de pedregulho E aí eu consigo colocar um pouco no chão Boa Certo? Certo Tranquilheva Só que é difícil fazer uma casa desse jeito Mano, é muito difícil Mas a gente vai tentar fazer alguma coisa, pelo menos Sim, sim Ó, aqui tá bom onde você parou, né? Vai ter uma árvore no meio da nossa casa? É bom pra gente pegar mais itens, Bibi Rick Meu amigo, que doideira Calma aí, deixa eu pegar umas terras aqui Colocar aqui pra cá Assim Vem vindo Os itens estão vindo pra mim Pode vir pra mim Boa Ih, calma aí que eu fiz caquinha Ai meu Deus do céu Vem pra mim itens Boa Demoredes Tocava o cano de novo Boa, mano Eu já tô fazendo a altura da casa Você tem bastante madeira aí, né? Não, mano Já tá acabando Eu não vou mentir, não Eu vou colocar a terra Ah, mano Colar o que for Porque a gente não tem como pegar minérios pra fazer armadura Então o negócio vai ser isso aqui mesmo Ô, e aí Qual que vai ser Qual que vai ser nosso motivo De a gente poder, tipo Entrar dentro dessa casa Ah É verdade, Bibi Como é que a gente vai entrar na casa? A gente vai ter que fazer, tipo assim, ó Um esqueminha pra gente descer Não vai dar, véi Como assim? Vai ter que Vai ser uma doideira isso, hein Como assim? Não tô entendendo o que você tá fazendo aqui Qual que a gente vai fazer Pra usar essa casa? Eu acho que, na verdade A gente vai ter que entrar no shift A gente vai ter que entrar no shift? É Ou a gente vai ter que esperar um bicho bater na gente Pra não deixar entrar Verdade, mano Só dá pra telecada Ou então a gente pode fazer um arco E dar uma flechada em você Meu Deus, é verdade Isso é um jeito também É verdade, mano Só que aí a gente precisa de uma aranha E não tem bicho nenhum aqui Ou vara de pescar também Ah, é verdade Mas também precisa de linha Mano, então é isso A gente já entendeu Como é que a gente vai fazer essa casa Pelo menos Ó Se a galera gostar A gente volta E tenta usar essas táticas todas O que você acha? Eu acho bem top, mano Tô pegando mais madeira aqui Ainda bem que tem uma madeira Bem do lado da minha casa Da minha casa Eu deixei na minha linha Aqui onde eu tô Todo um esqueminha Pra eu poder usar Pelo menos uma crafting table A hora que eu quiser Caraca, mano Que da hora Ou eu consegui usar a técnica Que você falou É, isso daí vai ajudar A gente a pegar bastante madeira Bastante minério Também pra minerar Dá pra gente continuar Essa aventura aqui, hein Com certeza se dá, mano Então é isso Se a galera quiser Eles vão deixar no comentário Eu espero que eles Peçam Porque tá sendo Meu, tá sendo difícil É um desafio, mano É um desafio É um grande desafio De verdade Pra nós Jogar o Minecraft Só indo pra frente Não é fácil Não é fácil mesmo Com certeza não, mano Eu só posso ir pra essa A gente deu a sorte Que a gente não Pegou nenhum monstro ainda, né Por enquanto, né Mas já já vai aparecer Com certeza Eu vou me trancar aqui Que eu não quero Que nenhum creeper Exploda aqui na minha frente Então é isso Eu vou me trancar aqui na frente Aqui, ó Vou me trancar mesmo, ó Vou fazer uma cabaninha aqui Já era, velho Ah, muito esperto Vou fazer isso também Então, galera Vou me trancando Tamo junto Falou, valeu E fomos Yey E fomos Obrigado.